A vida é sofrida, mas aí, fé em Deus que a liberdade vai chegar Humildemente, Jajá e Niel, Jejuninho, pode soltar irmão É muito triste quando se chega a hora Quando a visita acaba que a família vai embora Mas tenho fé em Deus que meu dia vai chegar Porque eu não nasci aqui, aqui não é o meu lugar É muito triste ver meus familiares passando humilhação Pra me vir atrás das grades Eu só queria uma oportunidade É começar do zero, ser um homem de verdade Distante disso tudo, bem longe da vida louca Quero vencer a vida, eu não quero morrer à toa Ver minha mulher, meu moleque, minha coroa Sem clima de tensão, dá uma volta na lagoa Ah, meus amigos, me bate uma saudade No tempo de moleque, abram tanto na cidade Ah, o senor, nunca deixem de estudar Pois isso é importante, mais tarde vai te ajudar Nunca pensa em entrar no crime, pra depois se arrepender E se entrou, saia fora, não tem futuro pra você Esse é um depoimento de um detento revoltado Com o olho sempre no peixe e o outro sempre no gato Eu era uma pessoa humilde, honesta e batalhador Após a necessidade minha vida ela mudou Mas tenho fé em Deus que meu dia vai chegar Porque eu não nasci aqui, aqui não é o meu lugar É muito triste viver atrás das grades Tratado como um bicho, como um animal selvagem Brancado numa cela, chamado pavilhão O peso do martelo me levou, foi pra prisão Sobrevivendo, esse é meu dia a dia O dia que eu mais gosto é quando é dia de visita Por mais humilde, que seja tua casa Não há lugar pior do que morar em cena e privado Esse é um depoimento de um detento revoltado Com o olho sempre no peixe e o outro sempre no gato Eu era uma pessoa humilde, honesta e batalhador Após a necessidade a minha vida ela mudou Mas tenho fé em Deus que meu dia vai chegar Porque eu não nasci aqui, aqui não é o meu lugar Eu era uma pessoa humilde, honesta e batalhador Após a necessidade a minha vida ela mudou Mas tenho fé em Deus que meu dia vai chegar Porque eu não nasci aqui, aqui não é o meu lugar Porque eu não nasci aqui, aqui não é o meu lugar Porque eu não nasci aqui, aqui não é o meu lugar Valeu Tenta não, hein Tchau, tchau Tchau